Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Termina nesta segunda-feira, 31 de julho, o prazo para a realização dos saques das contas inativas do FGTS. Em caso de o beneficiário não conseguir retirar o dinheiro dentro do prazo, o valor voltará para a conta do FGTS. Ele só poderá ser retirado se o beneficiário estiver enquadrado nas hipóteses que permitem o saque, como doenças graves, aposentadoria ou cumprimento de pena ou prisão administrativa restritiva de liberdade. A justificativa terá de ser feita nas agências da Caixa Econômica Federal com os documentos que comprovem as situações. Tem direito a sacar o benefício das contas inativas. beneficiários que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A Caixa Econômica Federal já liberou cerca de R$ 42 bilhões do benefício, mas até o momento cerca de R$ 5 milhões de beneficiários ainda não realizaram os saques. R$ 5 milhões dopers. R$ 8 milhões dops. R$ 5 milhões doLo